Bom, vamos lá meus amigos, tudo bem? Então, hoje eu quero falar sobre aí o Carlos Hang, tô acompanhando uma live dele do Facebook aqui Efeitos Econômicos do Coronavírus Quem não conhece o Hang, o Hang ele é o dono da van, lá em Santa Catarina Aquela que tem, né... Ah, Carlos Hang não, é o Luciano Hang, né? É o carecão lá, o cara de Mr. Spock, né? É o dono da van, né? Aquela que tem aquelas casas lá em formato maçônico aí que ele espalhou aí por todo o sul do Brasil Enfim, bom, vende algumas coisas boas, mas também vende um monte de quinquilharia Na verdade, produtos da China um pouquinho mais sofisticado, né? Que tem coisas muito melhores aí em Brumendal Tem uma casa de cristais lá que eu esqueci o nome, que vende cristais muito melhores aqui Essa merda que ele vende aí Mas enfim, esse Luciano Hang, pra quem não sabe, foi um dos maiores apoiadores do Bolsonaro E um dos maiores beneficiários de isenções fiscais Que, pelo fato de ter apoiado o Bolsonaro, recebeu o seu afago Principalmente em dívidas previdenciárias que ele tinha de milhões aí Que foram abonadas pelo Bolsonaro E é claro, né? Hoje ele tem que fazer campanha, hoje ele tem que mamar na teta do chefe Então assim, o que acontece é o seguinte Todo mundo já sabe que isso é uma pandemia Que é uma guerra biológica Que tá acontecendo E esse cara aí, ele saiu em defesa do governo Que o patrocinou E que molhou sua mão, né? E é claro, né? Enfim, se hoje ele compra um helicóptero novo É graças ao Bolsonaro Não é graças a você que vai lá na loja dele Que ninguém mais quer saber dessa porcaria toda, entendeu? Até porque as pessoas não têm mais dinheiro As pessoas aí no Brasil estão quebrando O custo de vida aí no Brasil é imenso É imenso Você não consegue Por exemplo, aqui Se você for um esfregador de prato Se você esfregar prato Prato aqui Você pode comprar uma Alfa Romeo Você pode comprar um carro Ainda que é antigo Mas você pode comprar Aí no Brasil você não compra nada Entendeu? Se você for trabalhar como um frentista de posto de gasolina Aí você tá fundido Não vai conseguir nada Entendeu? Não vai conseguir muita coisa Você vai ralar anos Anos, anos De escravidão pra conseguir alguma coisa Né? Ai, mas tudo PT O PT Né? Quem não sabe aí Depois tem os outros trabalhos Que vão apontar Né? O quanto o Bolsonaro Se beneficiou do sistema do PT Pra daí agora Atacar o PT Porque na verdade É só transição de mãos, né? Tática das tesouras Como sempre, né? Bolsonaro sempre se beneficiou E sempre apoiou Né? Enfim Essa é uma outra história Eu quero falar agora Sobre esse caso aqui Vocês escutem O que esse canária vai falar Vamos lá Chama o animal Fala Jumento Oi pessoal São seis horas Virei fazer uma live especial Ontem eu fiz uma live falando sobre coronavírus Com a doutora Cláudia Pneumologista aqui da minha cidade Conversamos durante uma hora Sobre os sintomas O que acontece Prevenções Mas hoje É impressionante Como da noite pro dia Surgiram especialistas Em coronavírus Em covid-19 Cara Surgiram especialistas Que brotam da terra Entendeu? Não Porque eu sou doutor PHD E tal E tal E blá Blá Agora quem tá no centro Da epidemia aqui É que sabe o que tá acontecendo Inclusive Eu quero que isso fique registrado Bom Não tem o que falar agora Depois vocês vão falar Vocês vão saber A surpresa que eu tenho Tá Primeiro Só deixa eu guardar A resposta deles aqui Mas eu tô aqui na epidemia Cara Eu tô no centro da epidemia Entendeu? A gente sabe o que tá acontecendo Aqui na Espanha Tá todo mundo subestimando Ah Você não vai chegar Ah Blá 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 Ah Isso aqui Aquilo outro Entendeu? Pessoal Vamos tomar uma copa Um montadito Olha lá Traz um negócio aí Sai pra lá É igual na Itália Entendeu? Tá matando jovens isso Não tá matando só velho Eu quero que vocês entendam uma coisa Teve um guarda civil De 37 anos Que morreu semana passada Não foi agora Faz pouco tempo Que cuidava do Twitter Na guarda civil Aqui na Espanha 37 anos Porque essa porra Quando chega no pulmão Já era Ainda mais você que fuma Se você que fuma É pior ainda Você vai morrer É fato É fato É batata Então esse cara aqui Tá pagando a fogueira Porque sabe que vai estourar Uma merda tão grande No Brasil Que eles tem que tentar Criar aquele clima de otimismo Esse cara aqui É um dos caras Que deu dinheiro vivo Na mão da Ana Campagnolo Aquela que eu sempre venho denunciando aqui Que vem bancando de conservadia Que fazia orgia sexual Que fazia o ex-marido dela de corno E tudo mais Bom Detalhe da vida pessoal Não interessa pra ninguém Mas a pessoa que não vai se meter Não vai meter o louco Dizer uma coisa que não é Porque ela vai ser desmascarada Né? Né? Na Ana Campagnolo Só pilantra E tudo esse pessoal ligado Com o Lávio de Carvalho Que é um comunista Apesar de que ele se diz Anti-comunista Mas ele é comunista E depois tem um outro trabalho Que vocês vão pesquisar Nos meus vídeos aqui Vocês vão ver Né? O que esse cara é um comunista Ele continua sendo um comunista Só que ele segue a linha de Trotsky Né? Falsa direita Né? Pra poder dominar Né? Eles querem dominar as opiniões Quem pensa divergente da esquerda Então eles querem dominar Por isso que eles criam a direita Ok? Esse é o detalhe Vamos lá Ele tá defendendo um governo Que vai cair Um governo que vai arrebentar Um governo que vai se ferrar Entendeu? Você sabe que lá Nos próprios Estados Unidos Já estão fazendo uma previsão De queda do PIB de 20% De 20% Lá nos Estados Unidos Que tá em pleno emprego As pessoas estão gozando De uma bonança Que jamais ousaram imaginar Mas e agora? Então vamos lá Vendo um vídeo Da Itália Da cidade De Veneza Eu comecei a pensar Algumas coisas diferentes Fazendo um adendo aqui Sobre Veneza Porra, que sacanagem Esse chino Sempre metendo Uma praga Em algum lugar Eu fui por ali Que entrou a peste negra A gente sabe Que muitos comerciantes De escravos Na época também Judeus Que comerciavam Não era contra Raça Contra nada Esse é um evento histórico Hoje culpam Os brancos De terem negociado escravos Mas quem eram Os mercadores de escravos Eram comerciantes judeus Que comerciavam escravos E depois só mudaram de nome E brigaram entre eles Aqui E aí aconteceu Inquisição Tanto que o próprio Torquemada Era judeu E queimou E queimou seus próprios paisanos Da mesma forma Que aconteceu aqui Na segunda guerra E tudo mais É sempre eles Eles se matam entre eles E depois jogam a culpa na gente Entendeu Então o que aconteceu é o seguinte Entraram com a peste negra Meu amigo E aí dizimou metade da Europa E é o que está acontecendo Hoje A Espanha Quem conhece o sistema de saúde Aqui da Espanha Meu amigo O sistema de saúde Aqui da Espanha É fantástico É excelente Cara Cara Você não encontra aí no Brasil O que tem aqui Entendeu E está todo mundo Se fudendo Cara Está todo mundo Se fudendo Ninguém pode sair pra rua Ninguém pode sair pra rua Sob risco de prisão Toque de recolher Entendeu Estado de sítio Entendeu Infectaram até o governo Os podemita lá Então os comunistas podemita Que nada de valor Será perdido Diga-se de passagem Né Já que esse povo Leva o povo a desgraça Né Mas enfim E aí Como é que fica Entendeu E o resto das pessoas Entendeu Então assim Esse cara é um irresponsável Tão irresponsável Quanto o Edir Macedo Né Porra Se o governo Bolsonaro Se o regime Bolsonaro Ali Tem 70 infectados Cara E o cara vem meter o louco aqui Querendo salvar a pele Cara Por quê Porque ele sabe Que se ele fechar as lojas dele Sabe o que vai acontecer Ele quebra Ele quebra Ele quebra Ele não abre mais E aí é um efeito em cadeia É o que tá acontecendo aqui na Europa É um efeito em cadeia Bares Restaurantes Todo esse povo vai quebrar O negócio aqui Agora é só área de tecnologia Entendeu Quem tem conhecimento Na área de tecnologia Se mete na área de tecnologia Vai ganhar dinheiro Porque Restaurantes Bares Tudo vai quebrar E até vai afetar A área de tecnologia Vai afetar tudo Por quê Por que vai afetar A área de tecnologia E tudo mais Que muitas coisas Dependem do comércio Não só comércio Agronegócio Esse negócio todo Tudo isso que vai se afetando Tudo que vai afetando E as coisas vão aumentando A gravidade vai aumentando Se eles não Eu tenho um site aqui Que eu Que eu consulto aqui Live Depois eu vou subir No meu canal Aqui esse site O vídeo A cada minuto Sobe A quantidade De mortos Aqui na Espanha Ontem tinha 17 mil Hoje tem 17 mil infectados Hoje tem 20 mil Tinha 800 e Não Tinha 700 e poucas mortes Do dia pra noite Mudou pra mil Mais de 250 mortes 250 mortes Tem gente pedindo aqui Por favor Pra O voluntário Pra lá Pra enterrar Pessoas Entendeu Entendeu Bom Na hora certa O soldado vai chegar Mas enfim Fica tranquilo A sua desinformação O que que é Você abandonar agora Que porra De alucinação Que você tá tendo Cara Como é que você tem Certeza que o Brasil Não vai ser Se a própria comitiva Do Bolsonaro Se o próprio governo Tá todo infectado Tem um monte de bajulador Aqui Comentando Tem 95.298 comentários Tem um monte de bajulador Ajudando esse canal Deve ser muito Empregado dele Que tá Querendo puxar Saco do patrão Tá cheio de gente Vendida Tem tudo quanto é lugar Entendeu Vocês tem medo De pessoas que não se vendem Como eu Aí O buraco é mais embaixo Entendeu Então o que acontece É o seguinte Como é que você tem Certeza do seu débil mental Como é que você tem Certeza do seu debilóide O Brasil O estado de saúde Do Brasil É tão precário Cara Você vai Pra esses hospitais Aí Bom Se bem que O que eram os médicos De hoje A maioria deles Como eugenistas E carniceiros São os maiores abortistas Os maiores eugenistas E maiores carniceiros A verdade é que os médicos De hoje Da atualidade Em qualquer lugar São assim São doutrinados Pra serem assim E são tudo comunistas Tudo progressistas A cabeça deles É tudo progressista Socialista De fachada Entendeu A maioria dos médicos É assim Olha São heróis Aí polícia Polícia Ó polícia Vamos bater palma Pra polícia Aí a polícia Vale que enfia Um caceteta No meio do rabo Entendeu Te joga numa cadeia Porque tá cumprindo Ordens do estado Mas amigo A polícia não é tua amiga não Cara Polícia não é amiga não Médico não é amigo teu não Cara Médico quer te encher De remédio aí Pra te viciar nos remédios Pra quê? Pra que vendam mais Indústria farmacêutica Da qual Eles se beneficiam Quem trabalha pra indústria farmacêutica Leva o seu por fora Em favor da desgraça alheia Sempre foi assim Quem ganha dinheiro assim Ganha um dinheiro maldito É como aquele que planta Aí você vai criticar Aquele cara que planta tabaco Mas vocês estão fazendo pior Vocês estão fazendo pior Então como é que você tem certeza Que o Brasil não vai entrar Maquiatoube O Brasil uma bomba relógio Se a tsunami chegou aqui Com 40 metros E arrebentou tudo As pessoas não saem pra rua Todos os comércios aqui As pessoas estão com máscaras Eu não quero sair filmando Em geral Por enquanto Entendeu? Vamos esperar um pouquinho mais Mas Cara Tá tudo vazio O passeio de la castellana Aqui Tá vazio na Espanha Em Madrid Tá tudo vazio A polícia montou barricadas Pra parar Carro por carro Que passa Carro por carro Aqui no meu caminho Da no que eu venho de casa Hoje tinha duas Tinha duas viaturas Duas veturas É Veturas Da guardia civil Parando todo mundo Cara E aí E aí E aí Só pode andar Uma pessoa dentro do carro Não pode andar duas Senão é multa De 600 a mil euros E se você passou das nove da noite E sai pra rua Você pode ser preso Ali de pagar uma multa Fudida De mil euros Entendeu Você pode ser preso Imagina como é que vai sair no Brasil Santa Catarina O teu estado Já fechou as fronteiras Por quê Ansel Debilóide Cara Esse dono Esse Luciano Hang Você é um debilóide Entendeu Só que Enfim Cara É muito bonita A tua iniciativa De ser um empresário De gerar empregos Sabe A tua loja é muito bonita Eu gosto da tua loja Entendeu Apesar de ser uma China Produtos chinos melhorados Mas cara Eu gosto Entendeu Agora A partir do momento Que você se aliou Ao estado Se aliou ao estado Pra mamar Você se tornou um crápula Você se tornou um crápula A partir do momento Que você se aliou A esse governo Tão bandido Quanto o Lula Bolsonaro é tão bandido Quanto o Lula E você sabe disso E você também Já que você se beneficiou Das coisinhas dele lá Vamos lá Vamos lá Eu vi o vídeo Eu vou muitas vezes Pra Itália E quero compartilhar Com você Que O Brasil É diferente Da Itália E dos outros Países da Europa Bem diferente Eu estou Muito Muito otimista Muito otimista É claro que o Brasil É diferente Daqui De todos os países da Europa Essa estrutura do Brasil É um lixo Cara Alemanha tem poucas mortes Por quê? Porque tem uma estrutura Monstruosa lá Tem profissionais Extremamente dedicados E eles usam autoridade mesmo Aqui você não vai E pronto Acabou Alemão é sim Ela escaputa e acabou Tem 48 mortes Está crescendo Está crescendo Mas o cara está extremamente controlado Enquanto aqui na Espanha Está descontrolado Que já tem mais de mil mortes E mesmo assim A polícia aqui é efetiva Eles fazem coisa Entendeu? Aqui é primeiro mundo E o Brasil, cara? Você já pensou nisso, cara? E o Brasil, cara? Essa proliferação de favela Que tem por aí, cara Você acha que o vírus Não vai pegar A parte quente, não? Já existem mutações Existia Segundo informações Que eu recebi Tem gente trancafiada No Albert Einstein Lá, cara Está cheio de gente lá Isso que é um hotel Aquilo não é um hospital Né? Vocês estão apagando o fogo E quietinho Não divulgam para a mídia Por quê? A coisa já está estourando Isso já virou Uma pandemia global E vocês não estão Estão querendo abafar a coisa Ai, vamos apagar Não, vamos Vocês têm que mostrar a realidade Se você sair para a rua Você vai pegar esse vírus É um vírus Que se você não sabe Ele fica incubado Dentro de você Mesmo que você não apresente Sintomas Ele vai ficar Por até 15 dias Ou até 20 dias Se for o caso Entendeu? As pessoas chutam Mas na verdade é essa, cara Você pode contaminar Uma porrada de pessoas Você pode ser um vetor De contaminação Que não pode parar nada Que ninguém vai te parar Vamos lá Hoje em relação a ontem Parece que em vez de Na minha cabeça Na tua cabeça, né? Na minha cabeça Na tua cabeça Está carinhando Algumas coisas Que eu quero Compartilhar com você Para de fumar maconha, cara Entenderam um pouquinho O porquê que eu digo Que o Brasil Não é uma Itália E não será Vou escutar Essa pandemia Que está acontecendo lá Cara, a Itália Você está achando que a Itália É a favela Cara, você Porra, cara É um dos países mais Bem estruturados do planeta Aqui, cara Entendeu? Velho Você está achando que é o quê, cara? Que estrutura tem o Brasil, cara? Isso aqui para virar no Brasil Uma pandemia É assim, ó Pá Entendeu? O Brasil não tem estrutura nenhuma Para aguentar isso aí, cara Logo a coisa vai se espalhar Com o efeito praga Eu estou falando para vocês Que são idosos Não saiam de casa Em hipótese alguma Não beijam ninguém Fecham a cara Porque é o seguinte O que eles querem É exatamente isso Eliminar os idosos Como é que eles vão resolver Esse breakdown da Previdência Essa bomba da Previdência É matando os idosos, cara Matando os idosos Eles querem eliminar os idosos A verdade é essa Redução populacional É agenda de redução populacional É exatamente isso Que está acontecendo E o resto O resto O que sobrar Vai ser obrigado a se vacinar E vai receber chip na mão Ou na testa A verdade é essa Isso é a agenda global deles, cara Ai, ai, mas você virou crente Ai, dur, dur Não, meu amigo Isso é um retardado mental A Bíblia, se você não sabe É uma agenda maçônica Eles transformaram aquele livro Em uma agenda maçônica E aquilo ali É a agenda que eles têm pra vocês, cara Vocês estão achando que é brincadeira? Então vamos nessa Do tamanho do Maranhão Olha só A Itália tem 301 mil quilômetros quadrados O Maranhão tem 301 mil quilômetros quadrados Faz um gráfico todo bonito Dá pra impressionar Amigo, gráfico bonito Não impressiona a pessoa Eu já vi muito Muito project manager de PowerPoint, cara Que adorava mostrar Mas assim é tão lindo Faz isso O cara vai lá e desenha Como é que vai ser o projeto Chega na vida real, meu amigo É a hora que o cara se depara Que tem que aterrar um cabo Que tá a 20 metros ali, cara Porra, velho Aquilo não tá Mas aquilo não tá previsto no projeto Ai, então vai atrasar dois dias Vai atrasar três dias E aí o caos começa Você tá entendendo? Falta material Falta equipamento Gasto Você tem que pagar pra equipe Geralmente esse povo Que tá assessorando o Bolsonaro É típico da Carla Zambelli A gerente Project manager do PowerPoint Que nunca foi numa obra na vida Não sabe como é que a coisa funciona na obra Entendeu? E quer dar pitaco no trabalho dos caras Porque eu sou Eu sou a tal Eu sou a tal Entendeu? Aí faz um gráfico bonito Pra impressionar Com florzinha Com coisinha Cara, mas na vida real É totalmente diferente, cara A vida real que a gente tá vendo aqui, cara Que os caras Estão tendo que Deixar de lado Os velhos de 80 Não só de 80 De 60 pra cima Entendeu? Pra morrer Pra tentar salvar jovem Que às vezes não tem porra nenhuma Não fez nada na vida Um bando de idiota Que não sabe nem como é que vai ser o futuro, cara E aí? Como é que fica, cara? Hã? Hã? Como é que fica? Né? E assim A mesma coisa acontece Também aí no Brasil No Brasil você acha que não vai ter Esses hospitais aí do Brasil Esses postos de saúde do Brasil São verdadeiros açougues São verdadeiros açougues Vai num hospital de São Paulo pra ver É um verdadeiro açougue Se imagina essa pandemia E São Paulo é frio Vocês não vêm brincando Porque São Paulo é frio Tá começando um período de frio Dos mais terríveis Vocês não tem muito caso aí agora Porque tá começando um dos Hã? Porque ainda tá no verão Que nem aqui na Espanha Em dezembro Ah, esse corona Tá lá, coisa do sino Isso vai ficar lá na China Ah, não vai dar nada Ah, dá nada Dá nada Não dá nada Igual aquele vagabundo Que se é roubando todo mundo Não vai dar nada Nunca vai ser pego pela polícia Aí no final acaba sendo pego Entendeu? É a mesma coisa A China, cara Em dezembro Isso não dá nada, cara Ainda tinha Tinha muito cliente Nos restaurantes chinos E tudo mais Depois, meu amigo Ninguém mais queria comprar Em restaurantes chinos Os bichos fecharam as portas E, meu amigo A partir do momento Que fechou a porta do China Meu amigo Você fala Puta que pariu Agora a merda pegou, cara Porque esses caras não fecham nunca Fechou as portas ali Fechou todo o comércio E já ninguém mais funciona, cara Já ninguém mais funciona Entendeu? E o caos tá instaurado Vamos lá Tem 200 habitantes Por quilômetro quadrado E lá Neste momento Fala do Brasil também, ô Jota E fez muito frio Quando começou Em Em junho Ou julho Você vai ver o que é frio Nesse país E se o Brasil Já tem quase 700 casos Já tem 700 casos Você imagina no inverno Você imagina o caos Que vai ser um inverno É claro que ele fala assim Esse imbecil Porque ele não sabe Que vai Cara Vai ser um verdadeiro caos Esse irresponsável Luciano Hang Você deveria estar preso, cara Você devia estar orientando As pessoas Fiquem em casa Você devia fazer O que o Burger King Fez aqui na Espanha Fecha as tuas lojas, cara Vai ter prejuízo? Vai Mas se você fechar Você quebra também Já que você está com o rabo Preso com o governo Até o talo, né, cara E não vai receber Explicídio, cara Você simplesmente Vai quebrar e pronto É claro que você está defendendo Enfim, está puxando o saco Está querendo fazer Oi, sou o Brasil Sou o Brasil Cara, você só está se queimando Porque a hora que a merda Vim A hora que a merda Chegar no Brasil Vai chegar para arrebentar São Paulo A cidade São Paulo Tem 20 milhões De pessoas, cara Você imagina A hora que a merda Pegar Cara, o metrô de São Paulo É um verdadeiro inferno Não é como o metrô aqui de Madrid, cara Você já andou de metrô na Itália, seu filho da puta Seu filho da puta Você já andou de metrô na Alemanha Já pegou o Renfe Já pegou Eu já peguei Eu sei o que eu estou falando Aqui Cara, coisa Velho Aí no Brasil, cara É o caos, cara É o caos, cara É o caos, cara Essa praga vai se espalhar De um jeito assim Então Que vai chupar Cara, se brincar Esses casos aqui Vai ser fichinha O que está acontecendo em China Isso é fichinha Isso é só aquecimento O Brasil é Está campeão, meu amigo Vamos nessa O surto O Brasil Comparando com a Itália Olha só O Brasil É um continente E os Estados Unidos não é E os Estados Unidos também não é Seu devil mental Seu debilóide Os Estados Unidos também não é Tem 14 mil casos Isso no inverno americano E eu conheço o sistema de saúde americano E eu sei como é que é É pago, tal, tal, tal Mas é uma qualidade imensa, cara Não é melhor do que aqui O sistema europeu É muito melhor do que o sistema americano Isso é fato E tem 14 mil mortes, cara Estados Unidos Que também é um continente Não, infectados 14 mil infectados Tá louco? Eu tô pirando aqui também 14 mil infectados Entendeu? Cara, você é um irresponsável Cara, você é um irresponsável Você deveria ser preso, cara Você deveria ser chamado Pra polícia Pra depor Seu canalha Vai ter um caos Nesse país aí, cara Seu delinquente Você devia mandar as pessoas Ir pra casa, cara E se guardarem de casa Seu delinquente Seu débil mental Você é um delinquente, cara Eu não quero saber De aula de história, filho da puta Aula de geografia Porra, eu alucino com você, cara Confundo até história com geografia Puta, você enchendo linguiça, vai Isso que dá Ficar perto do lado da Carla Zambelli Enchendo linguiça O Brasil é um continente Cozinhando galo Pra quê? Pra poder vender mais Canalha Uh, tá no verão Daqui a dois meses do inverno É Então Eu tô com Com muito otimismo E eu tô vendo Que o brasileiro Bombardeado Bombardeado Com péssimas notícias Péssima notícia Péssima notícia Está Alardeando E vou dizer pra você Espera o inverno Que nós não deveríamos estar Isso Tem mutação, hein? O que eu estou vendo Muitos prefeitos Né? Muitos governadores Estão fechando Seus estados No primeiro momento Porque eles são responsáveis Eles não são Irresponsáveis como você Na Itália foi isso, cara Foi justamente isso Bababá 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 Vamos dançar Copa Festa Iate Fornicação E ó Entrou até o talo Né? A gente Pô Eu acho que é legal, né? Eu já estou achando Que é precipitado E vou explicar pra você Muito, né? Porque eu acho que é precipitado Tá? Vou explicar pra você Tô dando a minha opinião Sim Que não vale a merda E cada um Tem a sua opinião Você tem a sua Eu tenho a minha Não vou É Eu quero colocar as opiniões Porque daqui a pouco Alguém tá dizendo Mas o Luciano tá falando assim Fala, papagaio Tudo que pode acontecer Com o Brasil Do jeito que eu tô vendo Essa histeria Histeria que eu tô chamando Vou dizer pra você O porquê Vem pra cá, meu irmão Tem cidades Não tem nenhum caso Nem um caso Estão fechando a cidade É Eu acabei de falar agora Com o governador Né? Que não fechou o estado dele Santa Catarina É extremamente frio no inverno Vocês vão ver só o que é bom Vocês vão ver o que é bom É E o que é que faz com essas pessoas Deixam ela em casa Você só quer ganhar teu dinheiro, cara Febre Digamos que a pessoa tem Só o teu cheque Tem que esperar ainda Se a pessoa vai ter problema Eu tenho um amigo meu Que tem coronavírus Né? Uma das pessoas O seu debilode Se até no Rio de Janeiro Tem esse coronavírus, cara Você acha que não vai espalhar? O que vocês querem? Vocês querem manter o otimismo? Vocês são aqueles caras Que ficam cantando violino No Titanic O Titanic tá afundando E vocês tão lá cantando violino, cara Tão lá tocando violino Seus dementes Entendeu? Eu quero convocar as pessoas De bem Não comprem nada Entendeu? Dá um boycott nesse cara Tem? Tem algumas coisas boas lá e tal Mas é por causa desse canalha, cara Esse canalha Devia ser parado, velho Ser um irresponsável Você devia pedir desculpas Por essa live Que você tá colocando no ar Você devia pedir desculpas Seu canalha Você não tem caráter, cara As pessoas que estavam Na comitiva do presidente Ele está em casa Está passando Ele disse que ele faltou um pouco de ar Tem 44 anos E vai passar Então é o seguinte Qual o meu medo, pessoal? Dizem que o pico, talvez Da nossa doença Seja no mês de maio Nós só estamos no mês de março Já tem 500 Já tem 700 casos Se o Brasil começar a parar agora No mês de março Março Abril Maio E não dizem que continue Você fecha o tamboteco Pessoal Vai ser A tragédia Do século Eu vou dizer pra você Algumas pessoas Sabe o que vai ser a tragédia do século, cara? Não é fechar as portas agora Porque se você fechar as portas agora Você consegue controlar Você consegue debelar Tinha que fechar as fronteiras Os aeroportos e tudo mais Botar agentes especializados Como o UK Migration Border faz Como o ICE lá faz Nos Estados Unidos Né? Cara, vai ser a tragédia do século Se vocês não controlarem agora Porque se vocês controlarem Deixarem pra controlar depois Se você não previne Você vai ter que remediar E o remédio Vocês não tem Vocês não tem como Ai, mas O FED Emprestou 60 bilhões Pro Brasil Tornor Ô, seu debilóide É assim que eles escravizam as ações Como é que você escraviza as ações? Com dívidas e impostos Entendeu? Você empresta Porque daí vão ter que aumentar o imposto Pra poder pagar o juro O juro lá do banqueiro Né? Ou quem que é o banqueiro Já sabe Precisa nem falar de novo Né? Então assim É o marxista internacional O eterno parasita Que vive da espoliação E desgraça dos povos alheios Foi assim que eles destruíram Toda a Europa no passado E veio continuando destruindo Foi assim que eles compraram a Inglaterra Por uma libra esterlina É só você pesquisar Estão achando muito bom Ficar em casa Né? Alguns acham que é férias Outros acham Que é bom não trabalhar Né? Não É bom não trabalhar Seu filho de uma puta Seu puto do caralho Eu Desde que eu cheguei aqui na Espanha Eu trabalhei sem parar Por quase Por dois anos Seu canalha Seu vagabundo O único vagabundo Que não quer trabalhar aqui É você Que tá se encostando em governo Pra poder pagar as tuas coisas E comprar iate novo E helicóptero novo Gozando com a pica dos outros Seu canalha Entendeu? Porque eu gostaria de estar trabalhando Eu tô aqui alucinando De não estar fazendo O que eu poderia fazer a mais Lá fora Entendeu? É claro que eu tô organizando Minha vida aqui Tô fazendo um monte de coisa Que tal Eu tô, né? Já Mas enfim Cara Você acha que as pessoas Não querem trabalhar, cara? Você acha que as pessoas São da sua família? É? Seu bando de parasita Que fica se encostando no estado Pra arrancar dinheiro De quem produz Hã? Você tá achando que a maioria Das pessoas vivem na vida boa? Hã? Você tá achando que é o que, cara? Mister Spock? Eu vou dizer pra você Nós podemos causar Nesse país Um caos econômico Muito maior Você vai ver depois Que a epidemia De coronavírus Vou dizer pra você Vou dizer de novo pra você O Brasil Não é a Itália Eu sou um cara otimista Eu sou um cara otimista Eu também sou otimista Meu cara Eu sou muito otimista Com todo mundo Me bombardeando 24 horas por dia Também sou muito otimista Mas tem hora Que você tem que ser Realista, cara Realista E a realidade é essa Por que você não disponibiliza Máscara Pros teus funcionários Você quer matar Teus próprios soldados Como teve aqui A Irene Monteiro A líder feminista Do Podemos Que foi lá Cuspiu na cara Na cara Eu espero que ela Venha ter morrido Porque ela cuidava Dos direitos Pros LGBTs Que é um direito Pra pedófilo Direito pra pedófilo A gente sabe disso Eu já falei mil vezes Que eu não tenho nada Contra o cara Que dá autoba Ele faz o que ele quiser Com o rabo dele Com a toca da serpente Com o cagador dele Agora não venha tentar Influenciar a criança Com sexualização precoce E com pedofilia E a mulher A Irene Monteiro Cuspiu na cara dela E a mulher Me cago na puta Me cago na puta Que estava querendo Me contaminar Ou seja É uma coisa planteada A gente sabe, né É uma coisa planteada E a coisa surgiu lá em Wuhan E logo Todos os exércitos Estavam lá participando Tem um outro vídeo Que eu subi aqui Vocês dão uma olhada lá Isso é claro Isso é uma coisa Bem planejada, né Enfim O que eles querem Manter o otimismo Para que as pessoas Se infectem Com mais facilidade E morra mais fácil Eles estão aí Eles estão seguindo Uma agenda global Você começa a ter Comércio fechado Indústria fechada Estádio fechado Vai fechar Querendo você ou não O que eu faço? Eu tenho que cancelar Todos os nossos pedidos É com muita Querendo você ou não Você vai ter que fazer isso aí, cara Que nós tivemos Que nós tivemos que cancelar O nosso pedido Por que eu cancelei? Porque as nossas lojas Estão fechadas aqui Em Santa Catarina Aí agora estão fechando E na outra cidade Na outra cidade Daqui a pouco Todo mundo fechando o Brasil Tá, seu mercenário E a hora que a coisa Pegar fogo aí Graças ao governador De vocês Que foi responsável Não sei quem quer ser governador Eu não quero puxar farinha Para ser governador Não confio em político nenhum Para mim tudo Política é pilantra Mas Para mim o sul do Brasil Devia ser separado E você devia ser preso Entendeu? É verdade É ser julgado Em uma corte marcial Mas enfim Essa é coisa que Defendo os movimentos Separatistas do sul do Brasil Que são movimentos De verdade Que não estão recebendo De vagabundos Internacionais Internacionalistas Globalistas Como você está recebendo Né, Luciano Hang? Né? Né? Eu não vou defender Empresário nenhum aqui Não é meu papel Defender empresário nenhum E expor ninguém Meu papel aqui É mostrar quem são vocês É mostrar quem são vocês Que estão se favorecendo Do sistema Defendo de verdade Os movimentos Separatistas do sul do Brasil Que tem que separar Esse país do resto Que é a única forma De você quebrar A nova ordem global Mas enfim Isso vai ser a custa De muito sangue De muita guerra As pessoas tem que estar Preparadas Não adianta Ou é fazer isso Ou é ser escravo Do marxista internacional Que vai shipar Todos vocês Vai comandar vocês Por meio de chip E tudo mais Vai acabar com vocês Entendeu? Então você não está nem aí Se as pessoas vão morrer ou não Você na verdade Você não está nem aí Você quer mais Que as pessoas se expõem Por quê? Porque você faz o teu Shekel E depois disso Além de fazer o teu Shekel Os mais velhos Morrem E está resolvido O problema da previdência Canalha Eu não estou nem aí Eu não estou nem aí Eu acho que nós estamos Num país Onde cada um Tem a oportunidade De falar o que quer Eu estou falando Aquilo que eu acho Você pode ter Outro pensamento Eu quero dizer o seguinte Nós não somos a Itália A Itália é E é por isso Que vocês estão fodidos Um país muito Muito volumoso de pessoas Deixa eu falar Como é que a Itália Seu idiota Seu imbecil Seu imbecil Seu imbecil Seu energúmeno A Itália tem um dos Hospitais Sistemas de edição De mais desenvolvidos Da Europa Entendeu? Um dos mais desenvolvidos Da Europa Se eu não me engano Está em terceiro lugar Depois da Alemanha E da Espanha A Espanha Se eu não me engano Em segundo Entendeu? Então assim Você não sabe O que você está falando A hora que estourar Essa merda no Brasil Não tem controle Vocês aí nos hospitais Você não frequenta A rede pública de saúde Seu vagabundo Você não sabe O que você está falando Você não frequenta Você está lá Com seus médicos particulares No Albert Einstein Entendeu? Seu debilóide Entendeu? Você vai 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 para um centro de saúde Deixa dizer que minha mãe Tem que ir Desde que eu tinha que ir Aí no Brasil Eu só não ia Às vezes Porque eu tinha plano de saúde Lá da Paraná Clínicas Entendeu? Minha filha teve Minha filha nasceu Num dos melhores hospitais Do Paraná De Curitiba Porque tinha um plano Da Paraná Clínicas Entendeu? Mas começa Começa a frequentar Onde As bases Esses postos de saúde Para você ver Cara É o caos Você leva duas horas Para ser atendido E isso se não tem fila O médico aí Está coçando o saco O médico só quer saber deles Entendeu? Esses carniceiros Intitulados de médicos Aí no Brasil Médicos no Brasil A maioria é carniceiro Não estou falando todos Não estou falando a maioria É carniceiro Cara Entendeu? Esse povo que trabalha no SAMU Tal, tal, tal Você acha que não vai morrer Um monte de médico Que trabalha no SAMU Cara? Hum? Atendendo urgência Tem médicos morrendo aqui Por causa desse surto E os caras subestimando A porra da gripe O Brasil é um continente Eu vejo, por exemplo Nós temos loja lá Em Rondônia Então Eu tenho loja Em Vilhena 200 quilômetros Depois vem Tem Vilhena Tem Cacoal Depois vem Rio Paraná Depois vem São cidades longe A topografia nossa é diferente O clima é diferente As pessoas morrem Deixa eu perguntar uma coisa Para você Esse vírus parece que ele está Parece que ele conhece Não é o vírus não Esse eu tenho sempre Esse vírus Ele conhece a fronteira agora? Bom A gente sabe Que tem uma coisa Bem engendrada Essa coisa está Um foco violento Aqui na Espanha Outro foco violento Na Itália Onde tem mais velhos E velhos que são de direita Velhos que tem aquele pensamento Antimarxista internacional Entendeu? Velhos que são duros Na queda Entendeu? Tem um cara lá Que morreu na Itália Com 80 anos O cara era pedreiro ainda Com 80 anos Entendeu? Paraquedista E as pessoas não podem Nem enterrar Os caixões são levados Como numa guerra mesmo Como numa guerra As pessoas Não conseguem nem se despedir Dos seus entes queridos Entendeu? E vocês são irresponsáveis Se essa coisa pegar pesado No Brasil Claro que vocês não são a Itália O sistema de saúde No Brasil É um lixo É um lixo É um lixo Os médicos no Brasil São despreparados São incompetentes São preguiçosos É isso mesmo Que eu estou falando A maioria é assim Eu sei Quando eu precisei Passar por médico No Brasil Enquanto eu me ferrei Entendeu? Eu recebi um vídeo agora De uma cidade De Veneza As ruas são estreitas As pessoas moram Uma coladinha na outra Eu não acredito Que você falou isso Seu idiota E os ônibus Aí no Brasil São como? Já pegou ônibus Aí no Brasil Seu debilóide Que mundo Que você vive O mundo da lua Da Peppa Pig Se vive num mundo De desenho animado Pega um ônibus Em São Paulo Pega um metrô Em São Paulo Se essa merda Estourar em São Paulo Vai estourar o Brasil Inteiro E as favelas Já subi uma favela Eu já subi a favela Eu já subi a favela No Rio de Janeiro Eu sei como é E a favela É um aconchego Que você não tem ideia E os presídios Do Brasil Meu Deus do céu Você acha que essa coisa Não vai se espalhar Nos presídios também Já ficou num presídio Brasileiro Cara Você é um completo Energúmeno Luciano Hang Você tem que ser internado Você não tem que ser preso Você tem que ser internado Estão lá Ontem ainda falei Com o meu professor De esquina Está de Selva Gardena Ele comentou É Gardena É Gardenão Tem que tomar Gardenão Esse canalha 15 dias fechados Vou ficar 21 dias fechados Meu Deus do céu A população Da Europa É Que tem Acometido Da doença É É muito mais velha Se você olhar A mortalidade É A idade média Da mortalidade Dos italianos Você é um idiota Você pega Estatísticas Que são Sabe De início A priori Atacou os velhos Mas agora está atacando os novos também Tem gente nova morrendo Como eu falei para vocês aí Um cara Um guarda civil De 37 anos Você acha que 37 anos é velho Cara Eu tenho 42 Eu não me acho velho Entendeu Tem gente com 37 Com 30 Com 28 Morrendo Entendeu Isso aí Não tem fundamento nenhum Nenhum Fundamento Isso vai a questão Do tratamento Detecção E tratamento Mas para você detectar E tratar Você tem que ter condições Para fazer isso aí Né No Brasil Não tem condição nenhuma Nenhuma Nem todo mundo vai no Albert Einstein É 80 anos de idade Ou seja Todas as pessoas Que morreram Eles tem a idade média De 81 anos E aí O que faz com as pessoas mais velhas Faço como eu fiz com a minha mãe Né Ela está lá em casa Eu fui visitar ela hoje Eu fui Deixei o carro Mãe fica ali Fica ali na calçada Né A minha mãe ficou A uns 5 metros De distância de mim Eu disse Mãe A mãe Fica aí Eu aqui Né Os meus filhos vão lá visitar ela Ela fica longe Então nós temos que cuidar Das pessoas mais vulneráveis Mas nós também Bom Acho que a única coisa Decente que eu escutei De você em toda essa live Porque você só falou merda Até agora Não podemos esquecer Dos mais jovens Eu tenho dito aqui na van Né Que do couro Sai a correia Se nós continuarmos Né A fechar cidade A estados Que tem Um caso Tem que fechar Tem que fechar E aí começa Esse populismo Porque talvez O populismo Tá Deixa eu só finalizar aqui Porque vai acabar o vídeo Depois vou fazer mais um outro vídeo aqui Só pra terminar essa live Cara Você é um irresponsável Cara De verdade Que populismo Você é só um idiota Querendo ganhar dinheiro Entendeu Você devia tomar Alternativas E parar Isso aí Não Vou parar de lucrar agora Pra poder lucrar mais Lá na frente Mas não Se quer lucrar a qualquer custo Vai quebrar tudo É isso que vai acontecer com você Se prepara Valeu